o deputado Betão e a deputada Deputado Betão e a deputada, quem que é a outra deputada que está presente? Declara aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. É meio recebido através do fale com as comissões do Sr. Arnaldo Rodrigues, de Belo Horizonte, reclamando que a forma como está sendo implementada pela CEPLAG, a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas está errada e é prejudicial aos aposentados e pensionistas, cujos descontos estão sendo feitos com alíquotamina de 13% e não a partir de 11% como está sendo feito para os servidores da ativa. Ofício do Sr. Leonardo Carreiro Albuquerque, chefe do Gabinete da Secretaria Nacional do Cadastro Único do Ministério da Cidadania, prestando informações relativa ao requerimento 6453-2020 e Jordani Campos Machado, diretor-presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, requerendo que seja propiciado e viabilizado a esse sindicato, de acordo com o estatuto desse sindicato, o conhecimento de projetos de lei que tratem de matérias de saúde, trabalho, médicos e outras que forem apresentadas nesta casa a partir da data que menciona. A presidência comunica o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei 2758-2021 em turno único do deputado André Quintão. Projeto de lei 523-2019 e 2315-2020, ambos em turno único do deputado Betão. Esta presidência avoca para si a relatoria dos projetos de lei 1811-2015 e 1574-2020, ambos em turno único. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1811-2015, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vanzeteiros da Ilha da União, com sede no município de São Francisco, o autor e deputado João Alberto, parecer pela aprovação o relator, deputado Celindo Cintracel. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Como voto, deputado André Quintão. Voto com o relator. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidente. Boa tarde. Como voto, deputado Betão. Favorável. Favorável, presidente. Deputado Celim, vota favorável ao parecer do relator. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 1574-2020, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Eu Escolhi Amar, com sede no município de Varginha. O autor é o deputado coronel Henrique, o parecer pela aprovação. O relator é o deputado Celindo Cintracel. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Como voto, deputado André Quintão. Com o relator. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidente. Deputado Celim, vota sim também ao relatório. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 2578-2021. Declara de utilidade pública a Associação Projeto Social Abraçar, com sede no município de Contagem. O autor é o deputado Leandro Genaro. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado André Quintão. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, pelo processo nominal. Como voto, deputado André Quintão. Com este relator. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidente. Deputado Celindo Cintracel, vota com o relator. Aprovado o projeto de lei. Número 2578. Requerimento de número 8737-2021, turno 1. Requer seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que não se realizem demissões, exonerações de servidores que estejam no exercício de cargo em comissão. Destituição de empregados públicos que foram eleitos representantes dos trabalhadores em órgãos de deliberação da companhia e demissão de servidores aposentados, bem como para que não seja feita nenhuma alteração nos direitos dos trabalhadores da CEMIG, já concedidos pela empresa ou suas subsidiárias, previsto ou não em contrato de trabalho, acordo ou convenção, enquanto perdurarem os trabalhadores da CEMIG nesta casa. Em votação requerimento, os deputados que desejam votar contrariamente manifestam pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado o requerimento. Requerimento 8738, requer seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que não se realize nenhuma mudança ou extinção do atual plano de saúde dos trabalhadores ativos e dos trabalhadores ativos, dos aposentados e das aposentadas, pós-emprego desta companhia, tendo em vista a impressibilidade da prestação de assistência à saúde a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras, bem como para que, se a garantia que esses direitos não serão utilizados como meio de pressão ou assédio moral para inibir eventual colaboração que qualquer beneficiário queira dar aos trabalhadores da CPI e da CEMIG nesta casa legislativa. De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira do Orçamento. Em votação ao requerimento, os deputados que desejam votar contrariamente manifestam pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado o requerimento. Requerimento 8839, requer seja formulado o voto de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão de Araguari, pela comemoração do Dia do Advogado, em 11 de agosto. O autor é o deputado Raul Belém. Em votação ao requerimento, os deputados que desejam votar o contrário, manifestam pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado André Quintão, para leitura e aprovação de requerimento de minha autoria. Requerimento 8935, 2021, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Wagner Gomes, secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, dirigente do Partido Comunista do Brasil e um dos mais valorosos militantes do movimento sindical brasileiro recente. Autoria, deputado Selim do Citrocel. Em votação ao requerimento, os deputados que desejam votar contrariamente, manifestem-se pelo microfone. Não havendo manifestações em contrário, declaro aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Selim. Obrigado, deputado André Quintão. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 1580, 2254, 2302 de 2020, 2.446, 2495, 2400, 2528, 2580, 2668, 2708, 2735 e 2736 de 2021. Em votação aos pareceres pelos processos simbólicos, os deputados que desejam votar contrariamente, manifesta pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado o parecer. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos membros da comissão se podemos realizar a votação dos requerimentos em bloco. Perfeitamente, presidente. Indago ao deputado Betão se podemos realizar a votação dos requerimentos em bloco. Perfeitamente, presidente. Obrigado, deputado Betão. Dessa forma, também o deputado Celino concorda em colocarmos em votação todos os requerimentos em bloco. Requerimento do deputado André Quintão, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do artigo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a medida provisória 10.061 de 2001, que cria os programas de Auxílio Brasil e Alimenta Brasil, em substituição, respectivamente, à Bolsa Família e ao Programa de Aquisição de Alimentos do PAA, dentre outras medidas. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, o deputado que este subscreve, requer, nos termos do artigo 100, do artigo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as carreiras dos trabalhadores da empresa mineira de comunicação, assim como as condições operacionais da empresa para a execução dos objetivos. Requerimento do deputado Betão, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente de Minas Gerais, Administração Serviços S.A., pedido de informação sobre a quantidade de funcionários demitidos e contratados desde o início da pandemia do novo coronavírus, discriminando esses dados mensalmente. Também do deputado Betão, requer que subscreve, requer que vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Minas Gerais, Administração Serviços, MGS, pedido de informações sobre os protocolos sanitários adotados e as orientações disponibilizadas aos trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa, além de requerer que também seja informado o valor investido na compra de EPIs, em detrimento da pandemia e o novo coronavírus, discriminado desses dados mensalmente. Da mesma forma, do deputado Betão, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, do 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente Minas Gerais, Administração e Serviços e AMGS, pedido de informação sobre a quantidade de funcionários demitidos e contratado desde o início da pandemia do novo coronavírus, discriminando esses mensalmente. Parece que eu já li esse coisa. Também do deputado Betão, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública para debater as consequências e o impacto da privatização da AMGS aos seus funcionários e à população de Minas Gerais. Empresa pública esta que, no mesmo com os diversos ataques sofridos por parte da gestão do governo Zema, evidenciou a importância do seu trabalho durante a pandemia do coronavírus. A deputada Ana Paula Siqueira requer, nos termos do artigo 103, alínea 3, do Regimento Interno, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará, pedido de providência para que os recursos extras devidos ao município, em razão do acordo do Estado com a Vale, sejam utilizados para a construção de habitação popular, equacionado o déficit habitacional do município. Também da deputada Ana Paula Siqueira, requer, nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, o artigo 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, pedido de informação detalhada sobre a destinação do terreno de sua propriedade no município de Sabará, e nos termos do arcudo judicial que envolve. Da deputada também Ana Paula Siqueira, requer, nos termos do Regimentar, e seja encaminhada ao prefeito Sabará, as notas taquegráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão, que deve, teve, por finalidade, debater o desenvolvimento conjunto pelo Estado e pelo município de ações políticas habitacional que visem o apoio e assistência das famílias de baixa renda em Sabará para conhecimento. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao prefeito Sabará, pedido de informação detalhada sobre a destinação do terreno de propriedade da Coab no município. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer, nos termos do artigo 103, alínea terceira do Regimento Interno, seja encaminhada à prefeitura do Ministério Público de Sabará, pedido de providência para dar início à discussão em movimento pela moradia popular no município, a fim de debater a construção de uma política habitacional consistente com a demanda de sua população de baixa renda, atendendo, inclusive, seus compromissos apresentados na companhia, na campanha eleitoral relativa ao tema. E, por último, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requer, nos termos do artigo 103, inciso terceiro, letra E, do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito de Sabará, pedido de informações sobre as ações previstas para evitar a ocorrência de alagamentos e eventos de risco geológicos naquela municipalidade. Vou agora passar a presidência ao deputado André Quim. Registo a presença da deputada Ana Paula. Passo a presidência... Pode colocar em votação de havendo? Em votação os requerimentos, os deputados e as deputadas que discordem, se manifestam pelo microfone. Não havendo nenhuma rejeição, aprovado os requerimentos em bloco. Passo a presidência ao deputado André Quintão para leitura e aprovação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidente. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a Lei 14.176, que alterou a Lei Orgânica da Assistência Social Loas e seus impactos no benefício de prestação continuada. Segundo requerimento, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a reunião de convidados para entrega de diploma referente ao voto de congratulação formulado ao senhor Márcio de Paula pela passagem dos 25 anos de fundação do jornal O Informante. O deputado que subscreve, seja formulado o voto de congratulações com Márcio de Paula pela passagem dos 25 anos de fundação do jornal O Informante. O deputado que subscreve, requer seja realizada audiência pública para debater o monitoramento da segurança de barragens, da saúde e da segurança dos trabalhadores, moradores das áreas de influência de empreendimentos de mineração e a necessidade de elaboração permanente de diagnósticos de impacto, de risco e de medidas de prevenção de acidentes no setor, bem como de criação de um observatório de barragens. O deputado que subscreve, requer seja realizada audiência pública para discutir as condições de trabalho e preservação dos direitos trabalhistas em sindicais dos trabalhadores e trabalhadoras e as denúncias de práticas antissindicais e perseguição a dirigentes sindicais por parte do supermercado Marte Minas em Três Corações. O deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para discutir a proposta de criação do chamado alistamento civil voluntário e do programa Serviço Civil divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Outro requerimento, o deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para discutir a medida provisória 1058, de 27 de julho de 2021, que propõe recriação do Ministério do Trabalho, e Previdência e da outras providências. O deputado que subscreve, junto com a deputada Andréia de Jesus, requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para discutir os desdobramentos das investigações do assassinato do sindicalista Hamilton Moura, ocorrido em 23 de julho de 2020, bem como para homenageá-lo e discutir o seu legado para o movimento sindical. O deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para discutir a portaria GMMS, Ministério de Saúde, de 9 de agosto de 2021, que institui para o exercício de 2021, incentivo financeiro federal de custeio para o desenvolvimento de ações à saúde integral de caminhoneiros e caminhoneiras no âmbito de atenção primária à saúde nos municípios em que há pontos de parada e descanso PPD. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à empresa Cietal Brasil, torres de transmissão, pedir de providência para acessar as práticas antissindicais e abrir negociações com o sindicato dos metalúrgicos de Betim, região, e atender reivindicação dos trabalhadores da empresa em greve de 16 dias na defesa do pagamento de uma PLR justa. Último requerimento. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para discutir a recomposição constitucional inflacionária para os servidores públicos estaduais. Lido todos os requerimentos, essa presidência indaga os membros da comissão em votação. Aqueles deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestação contrária, considero aprovado todos os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Celíndio Sintracel. Obrigado, deputado André Quintão. Indago aos deputados presentes e de forma remota se querem fazer uso da palavra ou querem apresentar alguma matéria. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, deputado André Quintão. 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 Obrigado, deputado André Quintão.